Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros 10 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros 10 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros 10 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros 10 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros 10 Bom, hoje estamos aqui com o sabor da Azuri Royal Citrus Que é aí com a proposta de toranja e laranja, né? Ou também conhecida como grapefruit Que é aquela laranja um pouco mais vermelha e também bem cítrica, né? Já temos aí no mercado alguns fumes de grapefruit E aqui nós temos uma mistura cítrica entre a laranja e a toranja Lembrando que esse sabor aqui também foi um dos sabores disponibilizados pela Azuri Pra gente, né? Nosso amigo aí, Alice Lehmann Muito obrigado por ter disponibilizado esses sabores Pra estar trazendo esta análise aqui pra vocês E vamos falar um pouquinho do cheiro dela, certo? Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o ziplock da Azuri é muito bom Né? As vezes tem algumas embalagens que vem com ziplock assim Nesse formato de saquinho aqui Quando você vai abrir não fecha direito Aqui a gente já não tem esse problema também do ziplock descolar Ou algo do tipo Olha, aqui no cheiro Você sente predominando a laranja Como se fosse uma laranja bem fresca Como se você estivesse fazendo um suco de laranja Aquela hora que você espreme, que sobe aquele cheiro cítrico Tanto da casca quanto da laranja em si E você sente ali que ela está acompanhada da grapefruit Mas quem se destaca mais aqui é a laranja E é um cheiro bem cítrico Bem cítrico mesmo Parece realmente que foi uma fruta muito fresca Que foi colocada aqui e acabou de ser cortada Um cheiro bem presente e também bem convidativo Para os apreciadores de fumo cítricos, né? Eu sou um cara que gosta mais de fumo doce e mentolado Não tão doce e gosto de bastante mentolado também Bom, vamos falar um pouquinho então Sobre o gosto dela aqui com relação ao cheiro, certo? A gente está utilizando aqui o Roche da Evie Bowl Da edição especial que eles fizeram junto com a Azuri, certo? Que é o Evie Magic Papel alumínio levantinho E três peças de carvão embrasando Duas no Roche e uma no prato ali Para quando precisar ser utilizada Vamos falar um pouquinho então Sobre o gosto dela com relação ao cheiro E aí E aí Bom, aqui no sabor, assim como no cheiro, ela é bem fiel. Você sente que quem predomina aqui no sabor é o cítrico da laranja, você sente mais a laranja. Mas a toranja, ela tá numa harmonia ideal. Ela não rouba tanto o sabor, mas ela dá uma combinação ideal aí junto com a laranja. Bom, então ficou uma mistura bem harmônica, onde nenhuma rouba tanto o sabor da outra. Quem predomina é a laranja. E lembrando que tanto a laranja quanto a toranja, a grapefruit, são fomos muito sensíveis. Então você tem que tomar uma atenção aí dobrada com o controle do calor. Está sempre rotacionando o carvão, deixando a quantidade de calor ideal, bem equilibrada e bem distribuída no fumo. Senão você vai acabar perdendo seu sabor muito rápido aí durante a sessão. Sobre as especificações técnicas do fumo, como vocês viram aí no How to Pack, é o padrão azure, certo? Os fumes aí muito bem picotados, o corte pequeno, não contém presença de galhos. É um tabaco, um blend, um dark leaf, né? Escuro aí, contém o tabaco burley, um tabaco de altíssima qualidade. São folhas muito seletas e de altíssima qualidade. O padrão de melaço dela aí é um melaço suficiente. Não é aquele melaço que vai chegar a escorrer durante a sessão ou vai escorrer da embalagem. Mas é um fumo que ele está ali bem oleoso e vai ter o volume de fumaça essencial aí. Ela está com o volume de melaço suficiente para você ter uma sessão prazerosa, duradoura e bem saborosa. E com bastante fumaça, né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o volume de fumaça dela. Vamos colocar aqui as nossas três peças de carvão no roche para poder testar ao máximo a intensidade e o tanto de fumaça que ela consegue nos trazer. Bom, agora com as nossas três peças de carvão no roche, vamos ver então o volume de fumaça da Azuri Royal Citrus. Cara, é um cítrico bem saboroso, bem saboroso e bem equilibrado. Bom, então como vocês podem ver aí, o volume de fumaça excelente. Bastante fumaça do jeito que o brasileiro gosta, né? E eu já vou tirar a minha terceira peça de carvão porque como eu disse antes, é um fumo sensível. O fumo cítrico sempre é um fumo sensível e tem que dar apenas o calor que a essência precisa. Bom, então foi essa a nossa análise aí do fumo Azuri Royal Citrus, certo? Ela está aí aprovadíssima comparado a outros fumes de laranja e toranja que eu já provei. Ela está com a resistência muito boa e com um sabor bem presente. Não é um sabor muito frágil que vai acabar muito rápido, mas tem que sim se atentar ao controle de calor. Muito obrigado novamente aí ao meu amigo Alice Leimento por ter disponibilizado o fumo aqui para a gente. E está aprovadíssima nota 10 de 10 aí para a classe que ela se encaixa aí de fumo cítrico, certo? Bom, foi essa a nossa análise então. Queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Facebook, Instagram e Twitter para vocês se manter do nosso dia a dia aí aqui do canal. Nas nossas redes sociais a gente sempre posta várias coisas legais, unboxing do que chega aqui para a gente. E a gente sempre posta uns memes também, umas zoeiras. Então segue lá que é bacana o conteúdo que a gente posta lá. Não se esqueça também, se você quiser adquirir a Royal Citrus já está disponível lá na Duff. E se você também quiser fazer um upgrade no seu arguilho, nos seus acessórios, montar um arguilho inteiro, comprar um roche ou qualquer outra coisa, www.duffnarguilhos.com. Nossa tabacária oficial. Aproveite e use também o nosso cupom de desconto NARGUILHILHIROS.DF e ganhe 5% de desconto em suas compras, pagando no boleto mais 3% ou em 12 vezes no cartão, beleza? Quero pedir para vocês também se inscreverem aqui no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, deixe o seu like que ajuda bastante ao YouTube entender que você gostou desse vídeo e levar esse material para cada vez mais pessoas. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificação e você será o primeiro a saber toda vez que tiver um vídeo novo aqui na área, beleza? A gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima!